Creio eu na Bíblia Creio eu na Bíblia Eu amo a você Volta-me o caminho Para o lar celestial Creio eu na Bíblia Graça divinal Creio eu na Bíblia Ensina pra cantar Santos de vitória E de amor sem tal Lindas melodias Eu cantando bom Toque redimido pelo sangue Jesus Vira a Bíblia Lindo de meu Deus Vira a minha Bíblia Lembrar do céu Volta-me o caminho Para o lar celestial Acho eu na Bíblia Graça divina Tô a Santa Bíblia Tô a Santa Bíblia Façante da vida Vira a minha Bíblia Este dom de Cristo Vira a minha Bíblia 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 Legenda Adriana Zanotto